É uma proposta, digamos, que nova para o mercado, o que eu estou falando aqui de ter um time de encantadores, um time de encantamento. Por que é uma proposta nova? Porque pensa num triângulo, que o time de marketing alimenta o time de vendas, com o lead. E aí o time de vendas conquista o cliente. Quando ele conquista o cliente, ele tem que passar esse cliente para o time de encantamento. E o time de encantamento vai construir uma jornada para que esse cliente, durante toda a jornada, tenha sucesso com o produto e o serviço. E aí o time de encantamento tem um objetivo, que é alimentar o time de marketing com os ativos. Isso não existe nas empresas. Está aqui uma grande oportunidade de você se destacar, se diferenciar. Por quê? O que seria esse ativo de marketing? O ativo de marketing é depoimento. Mas não é um depoimento por ano ou um por mês. É um por dia. Reviews. É o cliente ir lá no Google e avaliar cinco estrelas. Aquilo é um ativo importante, porque aquilo vai contribuir na decisão do futuro cliente. Um outro ativo, indicações. E o time de encantamento tem esse objetivo, de estimular as indicações. Mais um ativo. Um outro ativo é você preparar o cliente para conhecer produtos e serviços, outros produtos e serviços da empresa. Só que esse time de encantamento não fará a venda. Ele vai aquecer, ele vai informar, ele vai mostrar as novidades. E é claro, uma vez que o cliente fala, olha, eu desejo, ele passa essa bola para o time de vendas fazer o gold. Porque é o time de vendas que vai vender. Então, esse time de encantamento, ele vai aquecer os clientes atuais com informações dos produtos adicionais. Então, tudo isso são ativos de marketing que esse time tem a responsabilidade de criar. E uma vez que cria, alimenta o marketing frequentemente com esses ativos. E o marketing agradece. Fala assim, muito obrigado, porque eu preciso de ideias e vocês estão me dando as ideias todas, né?